E a Prefeitura de Londrina vai precisar de mais dinheiro para concluir as desapropriações no entorno do aeroporto. Confira na reportagem de Luciane Miyazaki. No início da semana, 27 donos de imóveis do entorno do aeroporto na face norte fecharam acordo para desapropriação. Um não compareceu, seis concordaram parcialmente e quatro não aceitaram as condições. A previsão é que os pagamentos sejam feitos em 60 dias, com a desocupação total até dezembro. Desapropriações que são necessárias para ampliação do aeroporto e a instalação do ILS, equipamento para auxílio de pouso mesmo com baixa visibilidade. Essa é a rua João Paulo I. O curioso é que é justamente a primeira da face norte do aeroporto. São apenas oito residências, mas até agora nenhum dos moradores foi chamado sequer para as audiências de conciliação. Morador desta casa há 35 anos, seu José Cláudio ouve falar das desapropriações há tempos. Mas oficialmente, sem receber qualquer comunicado, ele se sente perdido. Não temos nem oposição até o momento da prefeitura, ninguém nos procurou, nada. A única coisa foi nos ligar e confirmar endereço, só isso que fizeram. Entendeu? Então nós queremos que resolva isso. Dúvidas compartilhadas com os outros moradores da rua. Sem saber ainda o que vai acontecer com os imóveis e para onde vão, eles se preocupam ainda com o valor de avaliação. Nós estamos perto de hospitais, postos de gasolina, bem localizado, bem valorizado o lugar. Com esse dinheiro, não sei quanto entre as vão pagar, eles pensam assim, vai morar onde? Não tem nada contra o Bandeirantes, a Zona Norte, tem nada. Mas, pô, aeroporto é aeroporto, por querendo ou querendo, tem mais valores. Segundo a CODEL, o problema é que o decreto que previa as desapropriações venceu em janeiro, impedindo o município de propor as ações. A ideia agora é fechar a compra diretamente com os donos dos 13 lotes remanescentes. A expectativa é fechar os acordos até o fim do ano. Caso contrário, vai ser preciso um outro decreto de utilidade pública em janeiro. E para acertar tudo, já se sabe, vai faltar dinheiro. Nós temos 30 milhões aprovados, estamos utilizando agora 26 milhões e 200, então nós temos um complemento aí de 3 milhões e 800 que a gente pode usar para pagar essas aquisições amigáveis. E fora isso, deve faltar em torno de 4 milhões e 800, mais ou menos, que a gente já tem um sinal da Paranacidade, que ela financia a diferença. Vamos esperar então, né? Será que vai atrasar mais ainda as obras do aeroporto de Londrina? Porque vai ter que ir atrás do recurso, ver se aprova o financiamento, depois Câmara de Vereadores, comissões da Câmara. Aí sim nós vamos saber se vai ou não ter sequência. Esse plano de desapropriações, esse plano é necessário para que o aeroporto de Londrina seja modernizado, para que os equipamentos necessários, para não vermos esses transtornos todos do mau tempo, pelo menos serem reduzidos.